Sobre pequeno cinema antigo, o Brasil se interessava pelo passado, essa atitude saudável exprime a vontade de escarpar uma maldição de atraso e miséria. Há 10 anos poucas pessoas queriam saber sobre o cinema, hoje em dia é tanto de pessoa razoável que quer saber o que é cinema. O aparecimento do cinema na Europa Ocidental e na América do Norte na segunda década dos anos 90 foi o sinal que a primeira revolução industrial, a novidade do cinema chegou no Brasil e só não chegou antes devido a razoável de pessoas. A história do cinema falado no Brasil abre-se como logo um hipenoso reinício. Durante a década de 1930 e 1940, a produção se limita praticamente no Rio, onde se criaram estúdios mais ou menos aparelhados. Algumas leis paternalistas de amparo asseguram o prolongamento dos péssimos jornalistas cinematográficos. E, numa fase posterior, obrigam as salas a exibir uma pequena porcentagem de filmes brasileiros de erredo. Alguns comerciantes do cinema importados dispõem-se a produzir filmes a fim de beneficiarem a si próprio com o cumprimento de lei. Dessa maneira, restabeleceu pela primeira vez desde 1911. Cerca de solidariedade de interesses entre os comércios de exibição e a fábrica nacional. Chegou no Rio de Janeiro entre 1808 e 1901. O Rio conheceu a idade do ouro do cinema brasileiro. Classificação válida à sombra do cinema santa. Fraustação das décadas seguintes. No vindo década de 1050 e início de 1060, o Brasil vivia os momentos agudos e esperança e tornava-se pelo contraste. Sintonizando o tempo nacional e conferindo pela primeira vez o papel pioneiro no quadro da nossa cultura.